E Jesus quer que eles partam anunciando o evangelho, como as cidades já tinham sido evangelizadas por Jesus, o que ele quer aqui é uma confirmação, que muitas cidades já tinham recebido a mensagem, mas Jesus quer assim, que também o cristianismo não só vá para as cidades, como também para os campos, que é uma característica do próprio São Lucas no seu evangelho, é de mostrar que o evangelho de Jesus está em expansão. E como todos aqueles ouviram a palavra de Jesus, também nós seremos salvos se nós ouvirmos a palavra de Jesus, que é a palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.